O rosto não desaparece Quando tens que estar Te echaste a poder O que fizeste em mim Não tem perdão E eu sei que me sinto Muito mais forte Sem o amor Muito tempo atrás Te insistes em mim Que deixamos de paz E deixamos de mim Não tem mais minhas mãos E deixamos de mim E agora sei que me sinto Muito mais forte Sem o amor Sem o amor Se inscreva no canal A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL